Existem três palavras que quase todo mundo fala e que você deve evitar se você deseja ser bem sucedido financeiramente. E não tem a ver somente com a parte financeira. Essas três palavras, sem que você perceba, travam sua vida, travam seu poder mental e a sua prosperidade. Mas você pode ficar tranquilo que eu vou também compartilhar outras palavras para você usar de agora em diante e que vão destravar a sua mente para prosperar em todas as áreas. E fique atento na terceira palavra, pois essa palavra, de forma inconsciente, pode estar limitando a sua capacidade mental e comportamental para mudar sua vida e os seus resultados. Oi, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Isael Michel. Que bom ter você aqui. E não é de hoje que eu falo sobre o poder das palavras e como elas influenciam positivamente ou negativamente em nossas vidas. Nós somos seres linguísticos. Somos programados e reprogramados através da linguística. Portanto, as palavras que você diz, que você ouve e que menciona constantemente durante o seu dia se tornam uma verdade. E levando esse contexto em consideração, hoje eu vou revelar três palavras ou junções de palavras que você deve evitar para ser bem-sucedido financeiramente. Mas se você ficar comigo até o final, eu vou revelar por quais outras palavras você deve trocar. E também eu vou te indicar três outras palavras poderosas que manifestam qualquer coisa em 18 segundos. Ter conhecimento sobre isso será libertador. Muito bem. Existe algo que nós chamamos dentro da programação neurolinguística de self-talk. Que seria, em outras palavras, a sua comunicação interna com você mesmo. E essa comunicação interna é muito poderosa. Só que é poderosa no sentido positivo e também negativo. Eu vou te explicar. Quando eu estava ensinando a minha filha Radassa a fazer as suas necessidades no banheiro e não mais nas fraldas, eu percebi que a forma como eu conversava com ela, dando as minhas orientações, deveria ser mudada. Então eu parei de falar, Radassa, não faz mais xixi na fralda. E comecei a dizer outra coisa. Radassa, faz cocô e xixi no piniquinho. Eu mudei a forma como eu me comunicava e a orientava através das palavras. Nessa época, eu estava aprendendo muitas coisas sobre neurolinguística. E conforme eu aprendia, eu também aplicava. E isso fez toda a diferença. Uma mudança de linguagem, de comunicação, de orientação, mudou o evento final. Quando eu dizia, Radassa, não faz mais cocô e xixi na fralda. Eu estava fazendo com que ela focasse em não fazer cocô na fralda. Que no fim, dava a mesma coisa que fazer cocô na fralda. Está fazendo sentido? Mas quando eu mudei para Radassa, faz cocô e xixi, aqui ou ali no piniquinho, eu comecei a dar uma orientação focada no que eu gostaria que ela fizesse. Eu parei de dizer o que eu não queria e comecei a dizer exatamente o que eu queria que a minha filha fizesse. Outra coisa que eu também fazia era beijá-la, parabenizá-la e festejar com ela por ela ter feito de forma correta. Eu estou te dando esse exemplo para você entender que, através de palavras simples, mencionadas de forma errada, podem retardar o processo de evolução de uma criança. Assim como também o seu processo de evolução. Mas perceba que, também, palavras simples, mencionadas de forma correta constantemente, podem acelerar o seu processo de crescimento em qualquer área que você desejar. Você pode mudar eventos externos a partir da sua mudança de linguagem consigo mesmo, ou seja, uma mudança interna. O que eu desejo que você entenda é que, a todo momento, você está se comunicando com você mesmo. E isso através de músicas, de filmes, de conversas. A todo momento, você está enviando mensagens ao seu cérebro, que, por sua vez, vai trabalhar para criar ou encontrar eventos externos para validar essa mensagem interna. E é isso que nós chamamos de atração. Se você está iniciando agora nesses conhecimentos sobre como a mente funciona, é possível que você encontre uma certa dificuldade para se manter positivo, não é mesmo? E está tudo bem. Comigo também foi assim. Mas eu devo dizer que a forma mais poderosa que eu encontrei para manter a minha mente focada no que realmente importa foi me desafiar todos os dias num único propósito de progredir, de ser hoje melhor do que eu fui ontem. Bem, levando isso em consideração, agora eu vou compartilhar quais são as três palavras que você deve evitar de falar caso você queira continuar progredindo em todas as áreas da sua vida. E mais do que isso, eu vou te desafiar a trocar essas três palavras por outras que eu vou te revelar. A primeira junção de palavras é a seguinte. Eu não posso ou eu não consigo. Ao invés de dizer eu não posso ou eu não consigo, diga eu posso, eu consigo e eu me permito. E dependendo do motivo que fez você dizer eu não posso ou eu não consigo, quem sabe por questões financeiras do momento, fique em paz quanto a isso, pois todo mundo passa por desafios. Mas caso você esteja passando por algum desafio financeiro, troque o eu não posso por eu escolho não ter agora ou decido não ter agora. É claro que você só dirá isso se o que você deseja não seja agora uma prioridade. Um exemplo é quando vamos a algum supermercado, eu e os meus filhos, e os meus filhos ficam me pedindo tudo que eles veem. Fazendo aquela famosa pergunta. Pai, tu pode comprar? Quando eu decido por algum motivo que não vou comprar tal coisa pra eles, eu olho bem nos olhos dos meus filhos e digo o seguinte, eu posso, mas escolho não comprar agora. É uma forma de dizer não aos meus filhos de forma humorada e sem limitação. Pra você que é pai, você que é mãe, fica a dica. A segunda junção de palavras que limitam a sua mente e que você deve evitar é difícil. Ao invés de dizer é difícil, diga é desafiador. E eu complementaria a frase dizendo um pouco mais, mas eu sei que eu posso. É desafiador, mas eu sei que eu posso. Eu não estou dizendo com isso que as coisas são fáceis. Até porque, na minha opinião, o fácil não traz empolgação. Pois não é desafiador. Tá fazendo sentido? Ao dizer que é desafiador, você sabe que é possível. Mas você terá que equipar o seu trabalho mental pra que ele te guie neste processo de realização. Tem uma frase bem legal de Henry Ford que diz assim, se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Você sempre estará certo quanto aquilo que você diz constantemente pra si mesmo. E aquilo que você diz pra si mesmo vai gerar eventos internos que criarão possibilidades externas de realização. Ficou claro? Inclusive, eu vou contar uma história rápida que eu compartilho no meu livro e que tem tudo a ver com este tópico. Que é o seguinte. Há mais ou menos uns 15 anos, eu queria tocar uma música no piano que se chama First of May, daquele grupo de irmãos chamado B.D. E essa música é do final dos anos 60. Eu toco piano há 20 anos. Eu conheço essa música há mais de 20 anos. Só que faz 15 anos que eu tentei tocar pela primeira vez essa música e eu não consegui. Pois em mim morava uma crença de que a música First of May era muito complexa e difícil de tocar. Logo, a minha comunicação comigo mesmo era de que eu não era capaz de tocá-la. Uma vez que eu não acredito aqui, no mundo da mente, que algo é possível, eu não manifesto aqui, no mundo externo, essa possibilidade. Resumindo a história. Tentei várias e várias vezes, mas não tinha jeito de tocá-la. Faz um ano que eu decidi voltar a tocar piano novamente. E olha que interessante. Eu me lembrei dessa música e eu falei pra mim mesmo a seguinte frase. Eu não vou sair da frente desse piano até tocar bem a música First of May que eu sempre quis tocar. Eu posso, eu consigo, eu sou capaz. E você acreditando nisso ou não, saiba que eu tirei essa mesma música em apenas 15 minutos, depois de 15 anos. Deixa eu te falar, uma música fácil, com notas fáceis. E um acorde fácil de trabalhar. Agora deixa eu te perguntar, o que que mudou? O que que mudou? O meu conhecimento sobre o piano continuou sendo o mesmo conhecimento de 20 anos. A música First of May continuou sendo a mesma música do final dos anos 60. De 69, se eu não estou muito enganado. Os meus dedos, embora enferrujados, de não tocar teclado por mais de 7 anos, continuaram sendo os mesmos dedos. Então, o que que mudou? O que mudou foi a minha conversa interna comigo mesmo. Há 15 anos. Bah, essa música é muito difícil e complexa. Mas eu vou tentar tocá-la. Há um ano, quando eu comecei a tocar piano novamente. Eu não vou sair da frente desse piano, estou apontando pra cá porque ali está o piano. Eu não vou sair da frente desse piano até tocar bem a música First of May. Eu posso, eu consigo, eu sou capaz. E trabalhando em cima dessa segunda comunicação interna, eu consegui tirar a música em 15 minutos. Então pare de ficar encontrando objeções para não ser, para não fazer e para não ter. Encontre desafios e se comprometa a executá-los, mudando primeiro a sua comunicação interna. O princípio de qualquer boa realização começa aqui, na sua atitude mental. Ou você pensa que o avião foi criado com uma atitude mental tipo, Ah, é complexo demais voar. Mas eu vou tentar. Você acha que foi criado dessa forma o avião? Claro que não. Ninguém realiza nada especial com uma atitude mental medíocre. Agora vamos para a última junção de palavras que você deve evitar e que tem tudo a ver com a história que eu acabei de contar. A terceira palavra que trava a sua atividade mental e que você deve evitar falar é TENTAR. Fala sério. Essa palavra está tão enraizada na mente da maioria das pessoas, que para tudo que fazem, acabam invocando de forma inconsciente o medo de dar errado e de não conseguirem. A palavra TENTAR ou EU VOU TENTAR é como se fosse uma herança de insegurança que vai passando de geração em geração. Eu não sei se você sabe disso, mas a pessoa que fala constantemente essa palavra, ela indica a falta de confiança em si mesmo e no seu potencial. Sabe por quê? Anote essa frase. TENTAR é falhar. Troque o verbo de insegurança TENTAR pelo verbo de ação. FAZER. EU VOU FAZER. EU DECIDO FAZER. EU FAÇO. Se você entrar em ação para fazer algo, dar o seu melhor e mesmo assim não dar certo. E não ficar da forma como você esperava que, quem sabe, ficaria. Fique em paz com isso. Tá tudo bem. Você entrou em ação. Você fez. Muitas pessoas não conseguem concluir nem a metade do que poderiam concluir, pois sugestionam e limitam antecipadamente a sua capacidade pelo medo do que os outros vão pensar e dizer a seu respeito. Caso afirmem que vão fazer tal coisa e não conseguem concluir por qualquer motivo que seja. É daí que vem a expressão de medo e insegurança no formato de palavra. EU VOU TENTAR. Pare de limitar a sua capacidade de fazer pelo medo do que os outros vão pensar ou dizer a seu respeito. Se você agir com motivação antecipada pelo verbo TENTAR, pelo verbo limitante TENTAR, AS CHANCES PRA VOCÊ FAZER MENOS AINDA DO QUE VOCÊ REALMENTE PODERIA FAZER SERÃO GIGANTESCAS. PERCEBA A DIFERENÇA. EU VOU TENTAR TOCAR ESSA MÚSICA DIFÍCIL E COMPLEXA NO PIANO. PASSOU 15 ANOS E NADA. POS TENTAR É FALHAR. VEJA QUE INTERESSANTE, O CONTRASTE POSITIVO. EU NÃO VOU SAIR DA FRENTE DESTE PIANO ATÉ TOCAR BEM A MÚSICA FIRST OF MEI. EU POSSO, EU CONSIGO, EU SOU CAPAZ. POSIQUIU NOTAR A DIFERENÇA? ISSO VALE PARA TUDO NA SUA VIDA. PARA VOCÊ TOCAR ALGUM INSTRUMENTO, NA FORMA COMO VOCÊ FAZ DINHEIRO, NOS SEUS RELACIONAMENTOS, NA SUA VIDA PROFISSIONAL, NO SEU MERECIMENTO, ET CETERA. VOCÊ NÃO FOI PROJETADO PARA MENTIR. TODA VEZ QUE VOCÊ MENTE SOBRE VOCÊ E SOBRE A SUA CAPACIDADE DE REALIZAR ALGUM FEITO, VOCÊ PERDE FORÇAS FÍSICAS DE REALIZAÇÃO. VOCÊ ENFRAQUECE. EXPERIMENTE MENTIR SOBRE O SEU NOME. VOCÊ VERÁ QUE O SEU CORPO REAGIRÁ DE FORMA FRACA, COMO SE ESTIVESSE CONTESTANDO A MENTIRA QUE VOCÊ ESTÁ CONTANDO. PORQUE NA INTELIGÊNCIA NATURAL, PROFUNDA E INCONSCIENTE QUE POSSUÍMOS, LÁ NO NOSSO PROFUNDA A GENTE SABE QUE PODE REALIZAR QUALQUER COISA. E POR MAIS QUE PAREÇA UM PAPO GROSELHA, ESCUTE ISSO. SE VOCÊ ESTIVER PREPARADO OBVIAMENTE PARA OUVIR. QUANDO VOCÊ DECLARA PARA SI MESMO QUE VAI TENTAR, VOCÊ ESTÁ DECLARANDO A SUA FALHA, ENFRAQUECECENDO SUA ATITUDE MENTAL E COMPORTAMENTAL E LIMITANDO A SUA CAPACIDADE. A PESSOA QUE VENCE É AQUELA QUE FAZ ACONTECER. ELA PODE ATÉ FALHAR, MAS ELA FOI E FEZ, NÃO É MESMO? ELA NÃO FICOU SE LAMENTANDO, CRIANDO OBJEÇÕES OU LIMITANDO SUA CAPACIDADE COM SUGESTÕES ANTECIPADAS DE FALHA. CARA, PRETE TENÇÃO NISSO. É ALGO TÃO SIMPLES. CUIDE DA SUA CONVERSA INTERNA COM VOCÊ MESMO. VIGIE OS SEUS PENSAMENTOS E PALAVRAS. E FAÇA ESSE ATO DE VIGILÂNCIA SEMPRE ANTES DE FAZER ALGO IMPORTANTE. AO TER CONSCIÊNCIA SOBRE OS PADRÕES DE PENSAMENTOS QUE SURJEM ANTES DE QUALQUER EVENTO OU AÇÃO IMPORTANTE, VOCÊ PODERÁ DRIBLAR OS SEUS PARADIGMAS ATUAIS E ASSIM UTILIZAR DA MELHOR FORMA A SUA ATVIDADE MENTAL. ACREDITE, EU PASSEI POR ESTE PROCESSO DE MUDANÇA E POSSO DIZER QUE NÃO SERÁ NADA FÁCIL. MUDAR PADRÕES MENTAIS E COMPORTAMENTAIS QUE ESTÃO HÁ ANOS TRABALhando NA SUA VIDA NÃO É NADA FÁCIL. MAS É POSSIBIL FAZER. Se você trabalhar com dedicação e harmonia com essas dicas que eu acabei de te dar, eu tenho certeza que você sentirá mudanças significativas em pouco tempo. Lembra que eu havia dito que eu daria uma dica de três palavras poderosas que manifestam qualquer coisa em 18 segundos? Pois é, eu fiz um vídeo sensacional sobre este tema. E pra você assistir, é só você clicar no link que está aqui na descrição. Ou clicar no card que está passando agora mesmo, em algum lugar aqui em cima, neste vídeo. Lá eu revelo uma sequência numérica, usada por Nikola Tesla, e que inclusive eu usei no meu livro. E por falar nisso, pra você que deseja um passo a mais de conhecimento, eu vou indicar a leitura do meu livro, Os Códigos da Manifestação. Tanto o link do vídeo com as três palavras poderosas que manifestam qualquer coisa em 18 segundos, assim como o link pra você saber mais sobre o meu livro, estão aqui na descrição. Fica à vontade. Então me diz aí, o que mais fez sentido nessa conversa? Ficou claro sobre as três palavras que você deve evitar, pois estão travando a sua atividade mental? Me conte aqui nos comentários. Depois eu vou ler e vou responder os primeiros comentários. E olha só, aí na tela está aparecendo uma sugestão de vídeo, que vai complementar este que você assistiu, onde eu falo sobre aquelas três palavras em 18 segundos. Então fique à vontade pra clicar nessa sugestão e assistir. Te deixo um forte abraço e nos falamos em breve. Tchau, tchau. 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 Tchau.